E a polícia vai investigar a morte de dois animais numa propriedade rural de Mirassol. Eles foram mortos a tiros. Segundo o boletim de ocorrência, os animais escaparam e entraram numa propriedade vizinha. O dono dessa propriedade, que é um policial aposentado, teria feito os disparos e depois fugido. No local também funcionaria um estande de tiros.